O que é isso? Você está linda, Jasmine. Sério? Ai, obrigada. Olha os meus sapatos novos, comprei um dia desses. Não, não vou me derreter por um elogio. Ah, elogio? Eu só te falei que está muito linda, achou ruim isso? Não, mas não me olha assim porque eu não consigo ficar brava. Eu não sei do que está falando. Ah, não sabe mesmo? Não respondeu nenhuma mensagem? Eu não sei mesmo do que está falando. Te mandei áudio, falei no chat, mandei mensagem no privado da sua conta, usei todas as redes. Não vai me dizer que não chegou nada disso. É verdade. Até parece, pelo menos, me dá uma desculpa um pouco mais real, tipo, veio um marciano e te levou para a Marte. Colaria melhor, né? Olha só, eu vou te explicar. É que, de vez em quando, eu gosto de me desconectar das redes e ficar sem meu celular, sem tablet, sem Wi-Fi. Que horror! Por quê? Sei lá, me ajuda a me conectar com outras coisas. Com que coisas? Como, por exemplo, conhecer ao vivo e a cores a garota que me deixa maluco. Mas quem é essa garota? É uma garota muito engraçada. Uma garota que sempre diz o que pensa e eu adoro o que ela pensa. Fora que ela faz os melhores vídeos de todos. Eu acho que você a conhece muito bem. Ah! Ching! 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 Espera, espera. Deixa eu ver se eu entendi bem. Tá. Namorado, não. Esse rapaz não é seu namorado. Não. Namorado, não. Não é seu namorado. Não. Ele trabalha, papai, como assistente de pista aqui no Roller. Já te expliquei que somos amigos, que nos damos bem. Mas é só isso, tá? Tá. Por enquanto. Por enquanto, porque, sei lá, a vida surpreende a gente, não é? A vida vai dizer. Mas eu gostei. Gostei, gostei. Eu fiquei feliz de ver que você tá forte, né? Conseguiu fechar o capítulo com o Gaston? Que não é pouca coisa, né? Porque ele foi importante pra você, né? Ele foi embora de repente. É. E eu gostava muito daquele rapaz. Eu achava legal. Eu prefiro falar disso depois. Tá? Sim, sim. É claro. Imagina, você acha que eu não percebi que você cresceu, Nina? Enquanto eu tava lá em Miami com as minhas coisas, você cresceu. É. Tem que ter o seu espaço, né? Esse é o seu espaço. Seus amigos estão aqui, você tem que dividir com eles. É assim, não é? É assim. Hã? É. E os pais têm que aceitar que os filhos crescem, não é? Que eles voam. Sim. Claro. Que eles são livres. Por isso, é melhor nos vermos depois. Quer que eu vá embora agora? É, mas eu não quero que me leve a mal, nem nada disso. Não. É que eu não sei se eu quero falar disso. Fica, eu tô te invadindo aqui, não é? Não, 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 não. Beleza, não. Fica tranquila. A gente se vê em um espaço neutro. Depois eu te dou os presentinhos que eu trouxe pra você, tá? Tá, obrigada, pai. Eu vou levar meu suco de maracujá. Te amo. Eu mais. Obrigada. Eu mais. Tá, tá, tá. Sem beijo, sem beijo. Sem beijo. Tá tudo bem. Tchau. Tchau. Pessoal, vem o que eu quero falar. Venham, cheguem mais. Alguns de vocês já sabem sobre o casting do filme. Eu sinto muito, mas não passaram. O quê? Não. Como não passamos? O que vamos fazer agora? Como vamos continuar? Não, não, não. Pronto. Acabou a minha carreira. Ai, Ramiro, você sempre diz isso. Não, mas agora é verdade. O que a gente vai fazer? Como eu faço? Agora que estão super arrasados, é a oportunidade perfeita pra dar o golpe final. A Ambar vai se arrepender do que fez. Vem comigo.